As mulheres gostam de falar dos seus problemas. Dizem que é o segredo da intimidade. Para um homem, só vale a pena falar de problemas se for para tentar encontrar uma solução. Mas se há coisa que dá cabo de uma boa conversa sobre problemas, é um parvalhão a tentar resolvê-los. Quando um homem fala, tem sempre um propósito. Para uma mulher, o único propósito muitas vezes é... falar. Às vezes elas só querem falar, querem que alguém as ouça e compreenda os seus sentimentos. Ora, de ouvir, um homem ainda é capaz. Mas se é para compreender sentimentos, falar com um homem ou com um bloco de cimento vai dar no mesmo. A única diferença é que um bloco de cimento não interrompe a conversa tantas vezes. E para um homem, há alturas em que já chega de temas de conversa. Para uma mulher, os tópicos de conversa só acabam quando falece. Acontecimento que, por sua vez, se transforma num novo tema de conversa para as suas amigas.